O empresário brasileiro que vendeu a Jeff Bezos uma mansão de 79 milhões de dólares em India Creek, conhecida como Bunker dos Bilionários, entrou com o processo contra os corretores imobiliários responsáveis pela transação. Ele alega que os profissionais ocultaram o fato de que o comprador da propriedade era o fundador da Amazon, o que lhe teria custado até 6 milhões de dólares na negociação. A venda da mansão foi divulgada em outubro do ano passado, com desconto de 7,1% em relação ao preço inicial, de 85 milhões de dólares. Segundo o empresário Leo Cris, que tem nacionalidade brasileira, a imobiliária teria garantido a ele que Bezos, que já havia adquirido outra propriedade na vizinhança, não era o comprador interessado. O processo ocorre em um tribunal estadual da Flórida. Olá, eu sou o Júlio Silva, sou especialista em financiamento imobiliário nos Estados Unidos por mais de 20 anos. E a minha missão é te ajudar a conquistar sua casa nos Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto